Como que essa água com detergente combate, meninos? Esses polgões aqui, moscas brancas, a ferrugem também, eles usam um tipo de óleo. Vocês podem pegar aqui e reparar que ele é oleoso. Ele usa um tipo de cica, parecida com aquela que tem na jaca, no caju, para poder grudar na planta. Então o que eu vou fazer, galera? Uma vez por semana eu vou aplicar, eu vou aplicar aqui, borrifar na minha planta, essa água com detergente. Repara como escorrega aqui, pessoal. Olha só, galera. Vou focar bem de pertinho a câmera. Repara como ele escorrega aí. Dessa forma aqui, pessoal, eu vou retirar esse óleo que a praga usaria para poder se grudar na planta. Então, retirando o óleo, a praga não consegue mais grudar nas minhas folhas.